Vamos à Tencent, por exemplo, ela diz aqui que comprou Tencent. Tencent de Frankfurt está 20.4% abaixo do valor intrínseco. Se eu ainda não tivesse posições na Tencent em Frankfurt, será que me despertava a atenção? Já me despertava a atenção, sim senhor. Mas, como diz o Francisco e muito bem, tinha que ter atenção que na Bolsa de Frankfurt as comissões não são baratas e eu não ia comprar uma Tencent. Se calhar não ia comprar neste primeiro nível, ia comprar aqui e se calhar não ia comprar uma, se calhar ia comprar 7, 8, 9, 10, no mínimo. Portanto, temos que ter isto em atenção. Ela diz que também comprou INRG, portanto, aqui o ETF de energias renováveis. Depende a quanto é que comprou o ETF. Se comprou nos dias em que esteve a 11, 90 e tal, 12, 01, uma coisa assim do género, opa, não há valor intrínseco nos ETFs, como sabemos, mas há os níveis de compras que são as médias móveis, os níveis de retração dados pelas médias móveis. E é por aqui que nós nos vamos orientando. Houve quem comprasse o ETF a 16, 17 e mais acima. Esses compraram na altura em que estava em Bolha. Pronto, e desculpem lá que eu sei que alguns estão aqui e isso é uma grande facada no coração. Anabella, se compraste aqui a 12 qualquer coisa, 11, 90 e tal, não compraste mal. Agora, eu comprei um pequeno lote a 12 e tal, portanto, tenho 0,5% do meu portfólio neste ETF, vou ser mega forreta e já disse, só a 11,07. O próximo nível de compra está aqui, é 11,01. Eu como gosto do 7, vou pagar mais 6 cêntimos, vá, 11,07. Mas isso sou eu, que sou mega forreta.